Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje, um tema que para muita gente tem sido um mistério gigantesco e eu quero explorar e mostrar para você que existe toda uma lógica e existe solução para esse problema, que é, Hermelino, eu tenho uma marcação de preço que me permite um lucro razoável, tenho uma margem boa, mas eu não sei o que acontece, eu não vejo os resultados da minha loja. O que está acontecendo? Essa é a resposta que eu vou te dar, então fica comigo que a gente vai entender um pouco melhor por que esse tipo de coisa acontece na loja e deixa muita gente desesperada, não é verdade? Então é isso, antes de começar, eu gosto sempre de deixar os nossos recadinhos básicos aqui, se você está vendo a gente pelo YouTube, verifica se você já é inscrito no canal, faz isso agora, se não, se inscreve, clica ali no sininho para ser notificado, deixa o seu like, é importantíssimo, é o preço que a gente cobra, entre aspas, de você, para estimular a gente a continuar produzindo e dar relevância para o canal, ajudar a plataforma a divulgar mais, né? Se você gosta de ouvir, é só procurar a gente nas principais plataformas de podcast que você vai encontrar, procure ali, falando de loja que você vai encontrar o Papo com o Logista nos principais canais de distribuição de podcast, beleza? Então é isso, então vamos entrar nesse assunto que ele é importantíssimo, ele é fundamental e faz uma diferença enorme no entendimento da sua operação. Eu vejo muito lojista que chega para mim e fala, Hermelino, eu não sei o que acontece, estou desesperado, não vejo dinheiro, eu não vejo, e a minha marcação, eu já estou no limite, eu estou no teto, eu estou marcando 2.3 de multiplicador de markup aqui nas minhas mercadorias, alguma coisa eu estou chegando a 2.5 e eu estou ficando com preço caro, porque hoje você tem, hoje as mídias sociais, a internet que divulga muito facilmente preço, então os clientes têm um preço, os meus concorrentes praticam às vezes preços mais agressivos e eu não consigo competir, eu estou no meu teto de marcação de preço, acontece que o resultado não aparece, eu não vejo dinheiro, a gente trabalha, trabalha, economiza, eu estou racionalizando os meus gastos aqui, a despesa está sob controle e eu estou no limite, estou desesperado aqui, não sei o que acontece. Então, assim, analisando com critério e sabendo como analisar, a resposta é muito simples, ela é fácil de você conseguir chegar nela. Agora, é importante entender alguns aspectos da gestão de retaguarda, da gestão financeira e de gestão de estoques. Quando você começa a olhar para esse cenário, é que é importante entender a diferença entre uma análise econômica, uma análise financeira, a sua disponibilidade de capital de giro e o giro dos seus estoques. São basicamente esses fundamentos que respondem a esse questionamento e solucionam esse mistério. Tá, parece que é muito complicado, parece que é muito sofisticado. Não é, não é, se você souber fazer as contas básicas e tiver o mínimo de noção de comércio, você vai entender essa explicação e vai conseguir dar equilíbrio na sua loja, fazer os resultados aparecerem. Primeiro aspecto, o que é uma análise econômica? É importante a gente, eu costumo brincar, eu digo assim, a gente come boi, desde que seja em bifes. Então vamos pegar esse boi aqui para a gente tentar entender e vamos fatiar em bifes que dessa maneira é palatável, dessa maneira é perfeitamente possível a gente até se divertir e apreciar com bastante prazer cada bife. Então deixa de ser aquela coisa assustadora. Então vamos lá, vamos começar por aí. O que é uma análise econômica? É importante entender porque a absoluta maioria ou pelo menos uma boa quantidade de gestores, de lojistas, tem uma dificuldade muito grande para entender a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira. O que isso representa na prática? Uma análise econômica, ela traz, ela faz uma interpretação, através de algumas ferramentas que a gente já vai falar, especialmente o DRE, de resultado. Mas resultado é diferente, resultado econômico é diferente de resultado financeiro. São coisas assim, bem distintas e podem até ser contraditórias, uma em sentido oposto da outra. Então vamos lá, vamos entender o que é a análise econômica. Uma análise econômica, quando a gente fala de resultado econômico, é percentual de lucro que está sobrando depois que você realiza a sua operação. Traduzindo aí em detalhes práticos. Você, quando fatura, quando movimenta, vamos pegar um período de um mês, por exemplo, da loja. Você tem um faturamento durante esse mês. Ok, quanto é que você faturou esse mês? Ah, eu vendi aqui 100 mil reais. Ok, então esse é o faturamento da minha loja, 100 mil reais. Quanto custou essa mercadoria que você vendeu? Qual foi o custo dela? Quanto que você pagou nessa mercadoria que foi vendida? Isso a gente chama de CMV, custo da mercadoria vendida. Então eu vou apurar aqui e tal, e aí vou fazer. Bom, se eu pegar o meu faturamento e retirar o custo da mercadoria vendida, e retirar os impostos da venda. Quais são os impostos da venda? Se você está no CMV, o teu contador manda lá um multiplicador, um percentual, para ser aplicado em cima do faturamento, para você calcular quanto que são os impostos da venda a pagar. Então você vai retirar aí, faturei menos o custo da mercadoria, vou retirar aí os impostos a pagar, e aí eu tenho basicamente três tipos de despesas, as despesas operacionais ali. Você tem as despesas fixas, as variáveis e as financeiras. Quais são as despesas fixas? Aquelas que não modificam em relação à venda. Não importa se você aumenta a venda, reduz a venda, não vende nada, vende muito, elas sempre são aquele montante, aquele valor. Exemplo disso é aluguel, geralmente, exceto o shopping, quem paga proporcional. Mas, via de regra, o aluguel é um valor fixo. Se você vender muito, aumentar suas vendas, melhorar, reduzir, enfim, fechar a loja o mês todo, o aluguel é aluguel, você vai pagar aquele valor. A folha de pagamento fixa, a parte fixa da folha, tirando o pessoal comissionado, se você vender muito, vender pouco, a folha se apresenta ali, você tem que pagar. E assim, outras despesas, mensalidade do sistema, mensalidade do contador, as despesas operacionais, a conta de internet, de energia e assim por diante. Então, você olha, você tem as despesas fixas, essas são as fixas. Você tem as variáveis, que são exatamente os percentuais. Taxa de cartão de crédito, porque quando você vende, passa no cartão, você tem a taxa, quando você não vende, não tem. Então, por isso, ela é variável. Comissão de vendedores, também só vai ter comissão de vendedores se você tiver a venda. Se você não tem venda, você não tem comissão a pagar e assim por diante. Então, você tem as despesas fixas, as variáveis, quais são as financeiras? As financeiras são aquelas que você tem receitas e despesas que aparecem do tipo assim, ah, eu fiz uma antecipação de recebíveis, então eu vou ter um gasto financeiro aqui para pagar a taxa de antecipação. Ah, um cliente me atrasou um pagamento aqui no meu crediário que eu dou e ele me pagou com juros, então eu tenho uma receita financeira. Então, você tem receitas e despesas financeiras que não estão diretamente ligadas à operação, mas que aparecem. Ok, então, você fazendo o apanhado final, o quanto eu faturei, menos o custo da mercadoria, menos os impostos, menos as despesas variáveis, menos as fixas, menos as financeiras e resultado líquido. Esse é o resultado líquido operacional da sua loja. Beleza, ok, eu já tenho o resultado aqui. Então, admitindo que eu faço essa puxada nesse exemplo que eu dei, eu vou chegar a uma conclusão aqui que eu estou tendo 20% de lucro. Então, a minha operação está me dando 20% de lucro a partir dessa análise que eu fiz direitinho. Puxei tudo aqui, quanto eu faturei, quanto foram os meus gastos para operar a minha loja esse mês, etc. E cheguei à conclusão que eu tenho 20% de resultado. E aqui começa o engano. Esse é um resultado econômico. Por que econômico? Grosso modo, a gente poderia detalhar mais, mas para facilitar eu vou ficar nele. Vamos chamar, existem outras, o DRE contábil, o DRE financeiro, enfim. Mas vamos considerar aqui, grosso modo, para facilitar nosso entendimento, como uma análise econômica. E pronto. Ok. Significa que a minha operação está me dando 20% de lucro. Ok. Mas é uma análise econômica. Porque quando eu falo quanto você faturou esse mês, não significa necessariamente que você vendeu 100 mil reais à vista. Muito provavelmente não. Uma boa parte do faturamento, eu diria que a absoluta maioria das lojas é 80, 70, 80, 90% da venda. Ou é cartão, é crediário, cartão parcelado, cartão de débito. A vistinha mesmo, ali no dinheiro, no Pix, é muito pouco. É pouco representativo. Então a gente sabe que quando a gente fala em faturamento, você não está falando em caixa, em recebimento. Então esse é o primeiro aspecto fundamental para se entender a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira. Então uma análise econômica, você vai analisar se o seu negócio é rentável. Quando você vende, qual é o percentual de resultado que gera a sua operação. Para isso que eu faço uma análise econômica. Então é importante entender isso. Significa que se me deu 20% de resultado, eu vou ter, no caso aqui de um faturamento de 100 mil, 20% de lucro é 20 mil. Então significa que eu vou ter 20 mil disponível no meu caixa? Olha o dedinho. Não, não. Não necessariamente. A não ser que você tenha faturado esses 100 mil reais à vista. Caso contrário, ela só é uma referência de percentual de lucro. Então esse é o primeiro dado. Guarda aí, anota e guarda. Esse é o primeiro dado. Resultado econômico não significa liquidez, não significa dinheiro no meu caixa. Mas é importante que eu analise para saber o percentual. Qual espaço eu tenho para navegar? Como assim, Hermelino? Por que eu começo pela análise econômica? Porque para saber, bom, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu estou precisando de dinheiro para pagar uma compra, para comprar uma mercadoria aqui. Ou então eu tenho duplicata para pagar e eu tenho para receber, tenho uma carteira enorme para receber aqui de cartão de crédito, de vendas parceladas que eu fiz anteriormente. Então eu tenho aqui uma carteira para receber e estou precisando de dinheiro para pagar uma conta. Será que eu antecipo? Será que eu ligo para o meu fornecedor para prorrogar essa duplicata, esse boleto aqui? O que eu faço? Aqui é importante. Se você tem o controle e sabe exatamente qual é a margem que você tem, o espaço que você tem, às vezes é muito mais negócio você olhar, não, peraí, quanto que me custa antecipar? Ah, eu vou ter um gasto aqui de 3%, 5% para antecipar o montante necessário para eu cobrir o meu caixa, as minhas despesas operacionais. E você olha para o seu DRE e fala, não, eu estou com 20%, se eu gastar aqui X% desse montante, veja bem, do que eu vou antecipar? Não significa que eu estou, porque aqui é outro detalhe importante, às vezes eu falo assim, quanto é a taxa de antecipação de recebíveis, por exemplo? Ah, eu estou pagando aqui 2% ao mês, 2% ao mês. Eu vou antecipar uma carteira inteirinha que foi parcelada em 5 vezes. Quanto que você vai pagar de taxa de antecipação? A absoluta maioria não faz a conta do fluxo financeiro, faz a multiplicação direta, e a multiplicação direta é, bom, isso é 2% ao mês, vou parcelar em 5 vezes, então eu vou antecipar, vou pagar 10%, 2 vezes 5, né? E essa conta está errada, não é sobre a quantidade de parcelas que eu multiplico, muito pelo contrário, se você vai receber em 5 vezes, a primeira parcela você recebe com 30 dias, não é isso? Essa aqui com 60%, essa aqui com 90%, e assim por diante. Então eu vou pagar 2% da primeira só para 30 dias. A segunda, eu vou pagar 2% para 60 dias. Então essa aqui eu calculo, vamos lá, vamos admitir que são parcelas de 100 reais, eu fiz uma venda de 500 reais em 5, parcelada de 5 vezes, 5 de 100, né? Então, se eu vou pagar 2% de taxa de antecipação ao mês, uma antecipação de um parcelamento de 5 vezes, quanto vai me custar? Bom, a primeira parcela que seria 100 reais, não é? Eu tenho para receber com 30 dias, eu fiz a venda hoje e já vou antecipar, né? Vamos considerar esse cenário para facilitar o raciocínio e você entender como é que funciona. Bom, eu vou antecipar a primeira 30 dias, então eu vou pagar essa primeira, eu vou receber, né? Já vamos admitir que a taxa, não confunda taxa de administração com taxa de antecipação, são taxas diferentes, assuntos diferentes. A taxa de administração é para você operar, né? Quanto é para você passar na maquineta e o cartão garantir que você vai receber? Isso é a taxa de administração da adquirente. Depois você tem a antecipação, se você for antecipar, quanto é que você paga? Então, é essa taxa que eu vou considerar. Então, eu vou desconsiderar a taxa de administração para facilitar o raciocínio, tá? Para facilitar as contas. Então, vamos lá. Então, 100 reais já é líquido, né? Já descontando a taxa de administração, eu vou considerar só a taxa de antecipação. Então, você tem que vender o valor líquido, seriam 5 parcelas de 100 para você receber. A primeira parcela, ela é para 30 dias, não é? Então, a minha adquirente, ela está cobrando para antecipar 2% ao mês. Então, essa primeira, eu vou pagar quanto? Eu vou receber quanto? Eu vou pagar 2 reais de taxa, eu vou receber 98. Não é isso? É, 100 reais menos 2%. Essa segunda, essa eu vou levar 2 meses para receber 30, mais 30. Então, eu vou pagar 4%, fazendo conta de botequinha aqui, arredondando as contas, né? Mas vamos lá aqui, a ordem de grandeza bate. Então, eu vou pagar 4% para essa segunda. Então, eu vou receber dessa primeira 98. Dessa segunda aqui, como eu vou esperar, eu esperaria 2 meses e vou antecipar, então, eu pago taxa para 2 meses. Eu vou pagar 4%, vou receber 96. Essa terceira, essa terceira são 3 meses. Então, 2 mais 2 mais 2 são 6. Então, eu vou receber da terceira, 94. A quarta, não é? São 4 meses, 8%. Enquanto que eu vou receber 92. E a última, são 5 meses, 2 vezes 5. Essa sim, essa última parcela, vai me ter um encargo de 10% de taxa de antecipação. Então, eu vou receber 90. Então, eu vou receber 90, 92, 94, 96, 98. Soma isso aqui, é o montante total que eu vou receber. Aí, você faz a diferença. Quanto que isso significa em relação aos... Soma tudo e vê a diferença para 500. E aí, você vai ter a conta de quanto que representa... Vai representar em torno de 5, 5,5%. Se você colocar o fluxo financeiro na HP e fizer, ela vai dar uma ordem de grandeza muito parecida com esse montante. Percebe o que eu estou dizendo? Então, ah, mas eu antecipei 20% do meu faturamento. Então, começa aí. Por quê? Ah, eu fiz... Eu vendi no Pix, eu vendi no dinheiro, eu vendi no cartão de débito. Eu não preciso antecipar, porque no dia seguinte já está na minha conta. Eu vendi cartão de crédito para data, para data, sem parcelamento. E aí, eu fiz as vendas no cartão de crédito parcelado para 2, para 3, para 4 e assim por diante. Os planos de pagamento que eu tenho. Então, quando você pega essa maçaroca toda e faz alguma antecipação para pagar, para honrar os compromissos financeiros que você tem na loja, é importante você fazer essa conta. Qual é o percentual que você está antecipando? Exemplo, desse 100 mil que eu faturei, 40 mil das vendas parceladas, eu vou precisar antecipar para fazer caixa. Então, e estou pagando aqui mais ou menos 5% de taxa nessa conta que eu fiz aqui sobre o montante a receber. Então, eu vou ter que, entre aspas, dar um desconto dos 5% aqui para receber, para ter à vista esse valor no meu caixa. Bom, se 40 mil de um faturamento de 100%, ela vai representar 40%. Se eu vou antecipar 40% do meu faturamento, eu tenho uma taxa de antecipação de 5%, então é 5% de 40. Quanto que é 5% de 40? 4 vezes 5, 20. Vai dar 2. Então, significa 2 mil reais que eu vou pagar, eu vou ter de encargos de taxa financeira, sobre essa antecipação. 2 mil. Ok. Quanto que é 2 mil de 100 mil do faturamento todo? 2 mil de 100 mil é 2%. Ah, então significa o seguinte, se eu fizer um faturamento, pegar 40% do meu faturamento, que está em média de 5 parcelas de financiamento, claro que eu tenho de 2, tenho à vista, tenho de 5, tenho de 6, tenho de 8, mas a média global total está dando 5 parcelas e eu vou antecipar a uma taxa de 2%, significa que eu vou ter um gasto, um encargo de 5% sobre o valor antecipado. Mas o valor antecipado, o montante antecipado, representa 40% do meu faturamento. Eu não sei se está muito complicado, muita porcentagem, tem gente que tem dificuldade com matemática, mas se você repassar aí, volta o vídeo, assiste de novo, pega o papel, pega a caneta, vai anotando e tentando entender essa conta, você vai perceber que o impacto disso é 2%, 3% sobre o faturamento, nesse cenário que eu trouxe aqui, por exemplo. E isso vai te garantir uma liquidez. Eu vejo, sabe o quê? Eu vejo o lojista, sem fazer um parêntese rápido aqui, eu vejo o lojista dando 10%, 8%, 10% de desconto para vender à vista, porque está precisando de dinheiro no caixa, ao invés de trabalhar com planos de pagamento mais agressivos, que puxam o ticket para cima. Se você acompanha os meus conteúdos aqui, você já certamente ouviu eu repetir dezenas, uma infinidade de vezes, que quem compra à vista, compra pouco. Se a pessoa quer comprar bastante, quer comprar mais, um valor significativo, ela precisa de financiamento, ela precisa parcelar isso para caber no bolso. E aí ela escolhe mais itens, ela escolhe os itens mais caros, para isso você precisa ter essa modalidade. E eu vejo muita gente indo na contramão, trabalhando ao contrário disso, porque não sabe fazer as contas. Então, o primeiro cenário percebe a importância de você ter uma análise econômica para você saber, bom, se eu estou tendo um lucro de 20% na minha operação, porque eu puxei o DRE, eu vou ter um gasto aqui, vou baixar 2%, mas vou ter condições de competir com agressividade, oferecendo planos de pagamento, eu consigo alavancar meu faturamento, porque o meu resultado final agora, nesse mesmo cenário, sem aumentar nada, já é 2%. Se eu aumentar a venda, eu vou reduzir minhas despesas fixas, porque elas são uma porcentagem do faturamento. Então, se eu estou pagando 10 mil de despesas fixas e vendendo 100, se eu alavancar para 200 mil por conta dessa agressividade, o meu aluguel continua o mesmo valor, a luz continua igual, ou seja, minhas despesas fixas não mudam, só que percentualmente elas vão regredir, elas vão baixar, vão significar um percentual menor. E às vezes essa economia é muito maior do que você vai ter que pagar de taxa, de despesa aqui, para fazer um equacionamento de liquidez no seu caixa, de fluxo de caixa. Percebe o que eu estou dizendo? Entender essas contas é o cenário, é o segredo. E por que eu estou trazendo isso? Porque o mundo atual está cada vez mais competitivo. Se você não entender esse cenário, não souber fazer essas contas, não souber estruturar um DRE, e aí na sequência fazer uma análise financeira, então o DRE é uma análise econômica. O que é a análise financeira? É exatamente o fluxo de caixa, é a entrada e saída de valores do seu caixa, que é outro cenário, é outra conta que se faz. Exemplo, eu vou vender 100 mil esse mês. Beleza. Quanto é à vista? Ah, é 20%. 80% da minha venda é em alguma modalidade de crédito. Beleza. Então vamos lá. Eu vou vender 100 mil? Eu vou vender 100 mil. Quanto que é à vista? 20%. Ah, então vai entrar 20 mil. Quanto eu tenho para receber de cartão esse mês? Ah, eu tenho 50 mil. Ah, então tem mais 50 mil. Então vai entrar 70 mil no meu caixa. Eu tenho um crediário na loja? Tenho. Quanto que eu tenho para receber de crediário? Ah, é mais 50 mil. Mas a gente sabe que da carteira do mês, 30% não entra. Isso é normal. Mais ou menos isso não entra. Com 15 dias, a metade disso que ficou para trás já entra sozinho, mesmo que você não cobre. Se você tiver uma estrutura de análise, concessão, cobrança, etc., muito bem organizada na sua loja, com certeza isso cai, assim, 66%, 65% a 70% do que fica para trás da carteira do mês, entra rapidamente. E aí fica um percentualzinho para trás, que realmente faz parte do negócio, do cenário de crediário. Mas vamos lá, voltando aqui. Ah, eu tinha mais 40 mil para receber aqui de exemplo. Estou estimando os números aqui. De crediário, 30% é 12, 30% de 40 é 12. Então, 40 menos 12 vai dar 28. Então, vai entrar 20 da vista, 50 do cartão são 70, mais 28 da minha carteira de crediário, então são 98. Mais os atrasados que entram, ah, entra aqui mais uns 15 mil de atrasado. Ah, então vai me dar 103, 113 mil. Então, eu vou faturar 100 mil no cenário que eu olhei no meu DRE, mas no meu caixa vai entrar 113 mil. Percebe que são números, as origens de cálculo são completamente diferentes. É fundamental entender isso, porque senão você começa a tomar decisões absolutamente erradas. Então, entender esse cenário faz uma diferença enorme. E aí começa a responder o questionamento inicial. E, menino, eu tenho uma marcação aqui de lucro, mas eu não sei o que acontece, eu não vejo dinheiro. Tecnicamente, teoricamente, eu já estou com o meu markup no máximo, ou seja, eu estou com o meu preço lá no teto. Já mais do que isso, eu não consigo marcar, porque senão eu não vou conseguir vender. A concorrência fica mais barata. E eu não vejo dinheiro, eu não sei o que está acontecendo. É má gestão de fluxo de caixa. Não saber gerenciar fluxo de caixa e, fundamentalmente, e agora é o outro lado dessa moeda, que é planejamento de compras. Então, pega papel, caneta, se você não pegou ainda, porque agora a gente vai entrar em um outro cenário, que a hora que juntar tudo isso aqui, você vai, assim, eu vou tirar a venda dos seus olhos, você vai entender como fazer para ter uma gestão equilibrada, conseguir alavancar os seus negócios e, mais do que nunca, retirar o lucro que você merece. Não é verdade? Então, vamos lá, pega papel e caneta aí que eu vou falar agora sobre planejamento de verbas de compras. E por que eu estou dando essa ênfase toda em planejamento de verbas de compras? Porque esses três indicadores é que são, assim, fundamentais para responder esse questionamento. Análise econômica, análise financeira e planejamento de compras. Esse é um tripé que, com certeza, se você entender e tiver as ferramentas adequadas e conseguir fazer uma boa gestão, você vai dar equilíbrio financeiro na sua empresa, você vai conseguir ter preços competitivos e planos de pagamento agressivo e vai conseguir alavancar seu faturamento, fidelizando o cliente, estimulando, atraindo os melhores colaboradores, porque se você tem condições de ter um faturamento alto, mais alavancado, você atrai os melhores vendedores pela oportunidade de melhores ganhos e consegue pagar bem. Percebe o que eu estou dizendo? Então, como é importante entender e como o contrário é, eu diria, perigoso, porque você começa a entrar numa espiral, ah, eu estou perdendo, não consigo, estou precisando de dinheiro para pagar as contas aqui, começa a fazer umas promoções malucas, derruba o ticket médio, começa a ter preço muito barato, quando você começa a ter barato em relação a markup, a margens, que você começa a estreitar, você vai sufocar, na verdade, porque uma coisa é liquidez, outra coisa é análise econômica, é percentual de lucro, como eu mostrei o contrário, né? Eu mostrei, ah, eu estou com 20% aqui de lucro e nenhum real na minha caixa. Por quê? Porque eu vendi tudo parcelado do meu cartão, né? Então eu vou precisar providenciar caixa para resolver, para dar equilíbrio de fluxo de caixa, mas operacionalmente o meu resultado está show de bola, está equilibrado. Então eu preciso agora tratar da minha questão financeira. E não entendendo disso, muita gente começa promoções muito agressivas, começa a dar desconto, começa para puxar dinheiro para o caixa, aí o que acontece? Vai estreitar a margem. E aí tem dinheiro no caixa. Por quê? Se você começa a dar desconto para vender à vista, você começa a queimar o seu estoque. E aí você começa a converter o seu estoque, o seu capital em dinheiro. E aí vai aparecer. Se eu comprar por 10, vender por 9, anunciar, adesivar minha vitrine, botar no Instagram, divulgação forte aqui e tal, eu vou vender, eu vou pegar e começar, meu caixa vai começar a lotar. Mas o que está acontecendo? Eu estou abrindo um rombo na minha loja, porque eu estou convertendo estoque em caixa, mas com prejuízo. O custo para fazer isso é muito alto, não está me dando lucro. Percebe o que eu estou dizendo? E tem muita gente que se ilude com caixa. Não, agora está entrando dinheiro, agora eu estou com dinheiro aqui. Pois é, mas vai ser por um breve período, porque daqui a pouco você vai ter que repor esse estoque, vai ter que fazer suas compras, e aí você não vai ter condições, não vai ter dinheiro. Já queimou essa receita que você arrumou, não é esse dinheiro que entrou no seu caixa, queimou nas despesas operacionais. Percebe o que eu estou dizendo? Então, por que não sabe fazer esse planejamento? Então, é importantíssimo entender, primeiro, a análise econômica para saber qual é o percentual que você tem disponível ali para trabalhar. Segundo, organizar o seu fluxo de caixa projetado. Qual é a minha previsão de vendas? Qual é a minha previsão de recebimento? Qual é a minha previsão de gastos? Quais despesas que eu tenho? Quanto que vai entrar? Porque aí você tem tempo necessário, se você faz projetado, planejado, pelo menos uns 3, 4 meses para frente, no mínimo, eu gosto de trabalhar com 6 meses, já com as minhas previsões de venda, minhas previsões de recebimento, pagamentos, etc. Aí você olha e você tem tempo necessário para tomar uma atitude, para promover uma ação de equacionamento desse problema que você pode enfrentar futuramente. E mais do que nunca, como eu falei, pegou papel? Pegou ganeta? Está pronto aí? Vamos falar um pouquinho sobre planejamento de verbas de compra, porque aqui é um outro cenário que, com certeza, impacta profundamente na loja. Porque o que acontece? A maioria dos lojistas compra sem a necessidade, o necessário provisionamento de verba. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Aliás, eu vou até fazer um parêntese aqui. Eu, certa vez, já há muitos anos, eu dei consultoria para uma rede de lojas, e o lojista tinha uma dificuldade muito grande com tecnologia, já uma pessoa de mais idade, mas, assim, uma águia para negócio, sabia exatamente o que vendia, sabia comprar muito bem, sabia fazer boas negociações com os fornecedores, tinha um bom gosto extraordinário, um feeling, assim, para ponto comercial e tal, mas gestão, ferramentas de administração, o computador era uma coisa, assim, que assustava, ele não tinha nenhuma intimidade e tal, então era muito no feeling, muito no olho, e cresceu até um determinado ponto. E aí começou a ter problema, por quê? Porque quando ele começou há muitos anos, estoque era força, especialmente na época de inflação, na década de 80, quem viveu nessa época, lembra que foi uma coisa, assim, absurda, né? Até o final da década de 80, começo da década de 90, até entrar o plano real e realmente converter, acabar com isso, e o país passar para uma nova situação econômica, macroeconômica, a gente vivia. Então, se você ficasse com dinheiro no caixa, era perder dinheiro com certeza, então a gente corria para converter isso em estoque, porque o estoque valorizava, e o dinheiro no caixa ia perdendo valor, então era ruim ter dinheiro no caixa, olha que loucura, mas esse era o cenário da época. Então quem veio daquela época, investia desesperadamente em estoque, convertia em estoque, porque era maneira de preservar o seu capital, de preservar e multiplicar o capital, porque além de converter em mercadoria que era valorizada, por conta da inflação, você ainda agregava a sua margem de lucro operacional quando realizava a sua venda, enfim, então era um outro cenário. E aí ele vinha com essa cultura e tal, e comprando muito, convertendo e tal, ele olhava, olha aqui meu dinheiro, olha aqui. E eu, quando eu fui dar consultoria para ele, já, isso já tem bastante tempo, eu olhei para ele e falei, não, isso aqui não é sua força, isso aqui é sua fraqueza, porque o seu capital está imobilizado, essa mercadoria está envelhecendo, especialmente quem trabalha com moda, sabe que a moda é efêmera, eu comparo com iogurte, tem data de validade, e para se passar da data, estraga, dá dor de barriga se consumir. Isso vem sendo estragado. E por que é assim? Porque tem produtos que, especialmente a moda feminina, não só a moda feminina, hoje a moda em geral, a feminina é mais marcante, mas a masculina hoje também já é assim. O pessoal chega na loja, não, isso aí não estão usando mais, isso aí é antigo, eu quero uma coisa atualizada, da moda e tal. E isso é muito rápido, porque você tem as coleções, e você tem as coleções cápsulas intermediárias, que são lançadas, então praticamente você tem novidade o tempo todo. Você ficar com o estoque um pouco mais tempo dentro da loja, vai envelhecer, vai perder valor, e aí você não vai conseguir vender, ou vai ter que vender na bacia das almas, como dizem, dando descontos muito grandes, fazendo promoções, para conseguir colocar para fora. E isso vai comprometer a rentabilidade da sua operação, vai rentabilizar, de que maneira você tem que praticamente dar o produto para conseguir gerar. Por quê? Porque envelheceu dentro da loja. Por que envelhece dentro da loja? Porque a sua cobertura de estoque está muito alta, o seu estoque está muito alto, fica lento para girar, e aí a mercadoria envelhece dentro da loja, vai perder competitividade. O cliente chega na loja, olha, cadê a novidade? Ah, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não estou usando mais, isso aqui está antigo, não, eu queria tal, não é? Então, isso vai pressionar para a compra. A equipe de vendas também, ah, como é que você quer que eu venda? Não tem mercadoria? Aí você olha, não, mas olha o estoque. Pois é, mas não tem o que o cliente quer. Tem bastante coisa, mas não o que o cliente quer, como eu já vi vendedores me pegarem dentro de loja, quando a gente vai visitar, e mostrar para mim, ah, mas vem cá, dá uma olhada nisso aqui, tem 10 mil calçadinhos aqui, mas olha os modelos, isso aqui ninguém mais quer e tal. Percebe o que eu estou dizendo? Então fica aquele combate, aquele conflito entre a equipe de vendas e comprador, entre o cliente e a equipe, porque tem bastante coisa, mas a coisa é antiga e tal. Resumo, o problema está nas compras nesse sentido. E aí, o que acontece também? Quem compra não planejado, corre um sério risco de comprar mais do que precisa, e esse é o grande problema do comprador, isso é genérico. Por quê? Porque o comprador vai atender um representante, abre o catálogo, ele começa a olhar, isso aqui está bonito, isso aqui vai vender e tal, ou então um mostruário, ou vai fazer um showroom, ou viaja para comprar, e aí sai, ah, isso aqui está legal, vou comprar, isso aqui vai vender bem, isso aqui está com preço bom, vou comprar, mandar uma grade fechada para cada loja, e assim por diante. Sai comprando. Quando vê, comprou mais do que precisava. E aí é que vem o X da questão. Se eu digo comprou mais do que precisava, é porque tem um número, que eu posso definir quanto que o lojista precisa. Esse é o segredo para você trabalhar, esse é o primeiro dado fundamental para você dar equilíbrio para a sua loja, é definir a sua cobertura. Quanto é a sua cobertura? O que é cobertura? É a quantidade de estoque na proporção da sua venda. Como é que eu calculo? Grosso modo, é o montante de estoque dividido pela sua venda, e você vai ter a quantidade de meses que você tem de estoque. Dependendo do ramo, do segmento que você trabalha, determinada cobertura é mais interessante para potencializar o giro, porque você fica exprimido entre dois extremos. O primeiro extremo é, eu não posso ter muito pouca mercadoria dentro da loja, que eu vou perder venda por falta de mercadoria, por falta de modelos, ou por falta de tamanho, falta de variedade. De repente o cliente diz, não, mas você não tem outros modelos? Não, não tem. E aí você está muito estreito, e aí não consegue encantar o seu cliente, não consegue ter boas opções, e vai perder venda por falta de mercadoria. Ou então por questões de tamanho, a grade é um problema sério. Então, especialmente quem está no segmento de moda, calçados e roupas, grade é fundamental, você trabalhar a questão das grades, das grades de tamanho, tamanhos, cores, modelos, marcas. Então isso é fundamental, faixas de preço, é importante você dar equilíbrio para isso. Então, se você estreita demais a sua cobertura, você tem pouca variedade, tendo pouca variedade vai perder venda. Se você foca muito, dá ênfase na variedade, olha, eu vou ter várias marcas, vários modelos, várias faixas de preço, todos os tamanhos, etc. O que vai acontecer? Você vai ter uma variedade enorme. Acontece que a sua cobertura vai disparar, vai subir. Esse estoque vai ficar muito lento para gerar. E aí vem a consequência. Qual é a consequência quando você tem um estoque muito estreito, menos do que devia? Você vai perder venda por falta de mercadoria, vai queimar sua loja. O cliente vem na loja, não tem. Ele vem na segunda vez, não tem. A equipe desmotiva, porque tenta, fica, olha, o cliente entra, quer comprar, mas eu não tenho, eu não consigo atender, eu não consigo fechar a venda. Então, você vai criar um gravíssimo problema dentro da loja. Pelo outro lado, ah não, eu fiz uma compra boa aqui, porque eu já vi lojista me dizer isso. Não, meu menino, aqui, o cliente entrou aqui, vai encontrar tudo que tem. E aí, sabe o que acontece? Eu fui dar consultoria para essa rede de lojas, inclusive que tinha esse tipo de pensamento, e tinha loja com cobertura 20. 20, significa que tinha estoque para 20 meses. Se ela não comprasse nem um real, teoricamente, em termos de montante financeiro, por exemplo, se a loja vende 100 mil, ela tinha 2 milhões de estoque, ou seja, 20 vezes o que ela vendia no mês. O que acaba acontecendo? Se você tem um estoque 20, como nesse caso, essa mercadoria leva em média, a gente sabe que tem mercadoria que chega no mesmo dia e vende, e tem mercadoria que está há anos dentro da loja que não vendeu. Mas, em média, em termos de montante financeiro, significa que a mercadoria leva 20 meses para rodar. Hoje, quando você fala em 20 meses, praticamente 2 anos, você tem uma mercadoria de 2 anos atrás, de coleções de 2 anos atrás dentro da loja, olha, você corre um sério risco de começar a perder venda, e o cliente, mais do que nunca, mais do que isso tudo, é chegar na loja, olhar e falar, não, mas isso aqui eu já vi, isso aqui eu já tenho, o que você tem de novidade? E você não consegue comprar, por quê? Porque o seu estoque está barrotado, você inchou demais, e aí você não gira o suficiente para repor o estoque, o estoque vai envelhecer, você vai queimar a sua loja. Então, primeiro é o aspecto mercadológico, o cliente vai, ele não volta mais, porque ele não tem novidade, ele sempre vem ver as mesmas coisas, a equipe de vendas, a equipe não gosta de trabalhar com coisa velha, gosta de novidade, entrar em contato com o cliente, avisar que recebeu, etc. e tal, vai desmotivar a equipe, e fundamentalmente, é um capital imobilizado, que não está girando, não está rentabilizando, aliás, ao contrário, está perdendo o valor, porque para você desovar essa mercadoria, vai ter que fazer promoção, vai ter que reduzir as suas margens, então é um investimento negativo, porque ao invés de multiplicar, ele divide, ele diminui, ao invés de aumentar, ele reduz, percebe o que eu estou dizendo? Porque você não fez um planejamento de verba de compra, e aí é que vem o segredo, dimensionar adequadamente a sua cobertura, é 4, é 5, é 3, o segredo é o mais baixo possível, que não tenha ruptura, e o mais alto possível, para ter variedade, e achar esse ponto, para você rodar o máximo de vezes no ano, o que significa rodar o máximo de vezes? Exemplo, se você tem uma cobertura 6, ou seja, eu vendo 100 mil nessa loja, e tenho 600 mil de mercadoria, a preço de venda, evidentemente, não estou analisando custos aqui, se eu estou falando de venda, a preço de venda, eu tenho que olhar para o meu estoque, a preço de venda, correto? Ou seja, é o que está marcado ali, então eu vou fazer um inventário, aí eu tenho 600 mil de mercadoria, a preço de venda, e estou vendendo em média 100 mil, então, o meu estoque em média é 600, então, dividindo 600 por 100, vai me dar 6, ou seja, eu tenho um estoque para 6 meses, se eu faço, como eu comecei falando aqui, uma análise de DRE, e o meu DRE está me dando 20% de lucro, significa que, esse capital do estoque, esses 600 mil, vão me deixar 20%, correto? Então, por quê? Porque, como é que eu sei disso? Porque eu fiz o DRE, puxei aqui, eu sei que, quando eu vendo, em média, a operação me deixa 20% de resultado, se eu tenho 600 mil de estoque, então, vai me deixar 20% de 600, ok, quantas vezes no ano? Bom, se o meu estoque leva 6 meses para rodar, e se eu dividir 12, a quantidade de meses do ano, por 6, vai me dar 2, ou seja, esse estoque vai rodar duas vezes no ano, esse capital, não é? Como eu disse, tem mercadoria que chega e vende no mesmo dia, tem mercadoria que está aí parada há muito tempo, mas em termos de montante de valor, vai rodar duas vezes no ano, significa que, vai me dar 20, mais 20, porque eu sei que me dá 20% de lucro, então, eu vou ter, eu vou conseguir apurar 40% de resultado líquido no final do ano, porque do montante do capital investido em estoque a preço de venda, vai me dar 40%, ah, Melino, mas eu consegui baixar aqui, fiz pente fino, não estou deixando meu estoque envelhecer, estou trabalhando em equipe, estou trabalhando em layout de loja, vitrine, comunicação com os meus clientes, estou com os planos agressivos de pagamento, ou seja, estou com a minha loja redondinha aqui, eu consegui baixar, porque gira muito mais rápido, eu consegui antecipar meus prazos de reposição de mercadoria, estou com a minha cobertura 4, eu com 400 mil consigo vender, por quê? Porque eu encurtei o que a gente chama de lead time, o que é lead time? É o tempo entre você comprar e essa mercadoria estar disponível dentro da loja, então, esse intervalo aqui a gente chama de lead time, por que eu estou colocando isso? Porque tem loja que compra, por exemplo, no atacado, ou na distribuição, ou viaja para comprar direto com o fornecedor, e comprou, ou bota na transportadora com 3, 4, 5 dias, uma semana, está na loja, então, o lead time é muito curtinho, precisei de mercadoria, aciono o meu fornecedor, uma semana está na loja, então, eu posso trabalhar com o estoque do distribuidor, do fornecedor, ao invés de ter um capital imobilizado, com isso eu potencializo o giro, a rentabilidade do meu negócio cresce assustadoramente, por que? Porque a mercadoria entra, sai e deixa resultado, entra, sai e deixa resultado, mercadoria quando entra é investimento que eu fiz, e aí eu vou correr os riscos necessários para operar, se quando a mercadoria sai ela deixa o resultado, então, se eu potencializo esse movimento, eu vou conseguir ver, que é o exemplo que eu estou trazendo, então, se eu conseguir baixar minha cobertura para 4, 12 dividido por 4 significa 3, eu tenho 3 de resultado, significa que vai rodar 3 vezes no ano, se eu estou tendo 20% de resultado, é 20 mais 20 mais 20, eu vou conseguir 60% de rentabilidade, de lucro, sobre esse capital do estoque a preço de venda no ano, enquanto o outro com as mesmas despesas, com a mesma margem, com tudo igual, a única diferença é a cobertura de estoque, esse aqui vai ter 40% de lucro, esse aqui, nesse outro cenário, vai ter 60% de lucro, com tudo igual, percebe o que eu estou dizendo? É uma diferença absurda, de resultado, de 40 para 60 é 50% a mais, então, é um cenário que, se o lojista consegue entender, e fazer essa diferenciação, consegue alavancar seu resultado, tanto que, eu brinco que eu vejo o lojista falando, não é possível, meu concorrente, eu sei onde ele compra, eu sei quanto ele gasta, e, não consigo entender, deve estar roubando, deve ser traficante de droga, deve ser ladro, porque, a pessoa não entende, o que está acontecendo, ela fala, eu compro no mesmo lugar, eu pago o mesmo preço, eu sei quanto é o aluguel dele, quanto é a folha, então, é tudo muito parecido, por que ele ganha dinheiro, eu não ganho? talvez porque ele saiba administrar, e você não está sabendo, essa é a diferença, então, é preciso entender isso, e, para concluir, como é que eu calculo, então, a minha verba de compra, o segredo, dá para fazer, o exemplo que eu estava trazendo, daquele lojista antigo, que tinha dificuldade, como é que eu resolvi com ele? Eu resolvi, ele tinha um risco e rabisco, sabe, na mesa dele ali, e, eu comecei a falar assim, olha, quando você for comprar, ele entendeu, que precisava ser, como que eu calculo? Ora, se você está com a sua cobertura de estoque, adequada, exemplo, ah, eu estou operando com cobertura 6, mas não consigo baixar, porque, meu lead time é longo, eu trabalho com coleções, eu tenho que fazer pedido, eu trabalho com coleções antecipadas, eu estou no inverno, comprando verão, ou seja, a gente sabe que tem os perfis diferenciados, e é isso que vai dimensionar a sua cobertura, o lead time é um deles, é um dos aspectos que pesam muito, então, a partir daí, você vai tentar dimensionar, não, qual que é a cobertura que eu consigo trabalhar, sem perder venda por falta de mercado, sem estar enchendo o meu estoque para ficar lento no giro, ah, minha cobertura 6, minha cobertura 4, ah, ok, quanto que está, se está na cobertura correta, se você já tem um montante correto, é só uma questão de ajustando os modelos, a variedade que está internamente, então, você vai repor a mercadoria que você vende, para sustentar a cobertura, porque, quando você passa o mês, vai sair uma quantidade de mercadoria do seu estoque, se você comprar, essa quantidade que sai, você vai fazer reposição do seu estoque, ou seja, você vai sustentar a cobertura, correto? se você comprar mais do que sai, evidentemente que você vai inchar a sua cobertura, você vai colocar mais para dentro do que saiu, quando você faz isso, você está usando o seu caixa, e esse, aqui está a resposta, você vai pegar o seu caixa, que é quando você fez o seu DRE, o resultado, e vai mandar para o fornecedor, porque você vai fazer como? Você está comprando mais do que está saindo, e aí, você olha só para as despesas, ah, minha despesa aqui, eu não sei o que acontece, meu dinheiro desaparece, sabe por que desaparece? Porque você põe mais para dentro do que sai, e aí você está fazendo investimento, e essa é uma conta que você não está fazendo, provavelmente, você olha para as despesas, despesas de aluguel, luz, folha, imposto, etc, e tal, aqui nos gastos operacionais, e você não olha para as compras, e às vezes, e normalmente, é no estoque, é nas compras, que você está errando, e está convertendo o resultado em estoque, e isso vai, subir a cobertura, o teu giro vai ficar mais lento, começa a sobrar mais mercadoria, o estoque envelhece, você tem que fazer promoção, baixa as suas margens, porque quando você faz promoção, você reduz a margem, e isso vai fazer com que, o seu lucro reduza, e aí sim, começa a desaparecer, a lucratividade do seu negócio, percebe o que eu estou dizendo? Então, é importante eu ter essa ideia, minha cobertura está alta, está alta de estoque, então, quanto que eu vou vender o mês que vem? Ah, 100 mil, a minha previsão, qual o meu markup final? que eu estou aplicando? Ah, meu markup está vezes 2, eu marco 2.4, mas tem as promoções, os descontos normais que a gente faz, os itens antigos, e veja bem, promoção sempre vai ter, você não é mago para conseguir acertar todas as compras, então, uma ou outra, você erra, então, sempre vai, por mais que você trabalhe direitinho, uma coisa ou outra, você vai ter que estar, além do aspecto mercadológico, uma promoção atrai cliente, então, é importante saber trabalhar com isso, mas, você não pode viver disso, que é diferente, que é outra situação, ok, então, analisando sobre esse ponto de vista, tá, meu markup efetivo vai ser vezes 2, ou minha margem vai ser 50%, de baixo para cima, é markup de cima para baixo a margem, margem bruta, 50%, ok, beleza, então, se eu vou vender 100 mil, quanto é que vai sair de estoque de mercadoria da minha loja? Vai sair 50 mil, não é? 50% da minha venda, ok, saiu 50 mil do meu estoque, eu olho para a minha cobertura, tá alta, tá, eu tenho que reduzir, porque se eu comprar 50 mil, se eu receber de mercadoria nesse mês, mais do que 50 mil, ou 50 mil, eu vou sustentar ou aumentar a minha cobertura, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar um redutor, então, se vai sair 50 mil, eu tenho que aplicar pelo menos uns 20 a 30% de redução nas minhas compras, para a minha cobertura baixar, não é? Então, eu vou fazer isso por um período e vou controlando isso, como que eu faço isso? A conta é essa, por exemplo, com esse logista que eu falei, eu anotei no risco e rabisco, a gente fazia o cálculo, olha, sua cobertura está alta, vai vender 1 milhão esse mês, o markup efetivo está 100%, vezes 2, então, vai sair 500 mil de mercadoria, você tem que receber, vamos aplicar um redutor aqui de 20%, você tem que receber no máximo 400 mil de mercadoria na sua loja, nas suas lojas, que era uma rede, e aí, anotava no risco e rabisco dele ali, 400 mil, e aí, ele começava a comprar, ah, eu comprei 20 mil nesse fornecedor, ele riscava lá, só tem 380 para comprar, ah, eu comprei mais tanto desse outro, e assim, sucessivamente ele ia fazendo, até, para ele controlar, ele sabia que era isso, então, só com esse mecanismo, ele conseguiu equilibrar as lojas, modernizar, e começou a aparecer resultado, e era uma, essa foi a pergunta inicial, quando ele veio me contratar para a consultoria, ele me disse, me fez exatamente essa pergunta, Hermelino, me responda um mistério que eu não consigo entender, eu, tudo que eu tenho, eu tirei da loja, eu cresci muito, comecei muito pequeno, enfim, melhorei muito minha situação, tenho um belo patrimônio, etc e tal, e hoje eu estou tendo que vender apartamento, para colocar nas minhas lojas, e eu não entendo o que está acontecendo, eu desaprendi, o mercado mudou, o que está acontecendo, eu não sei, eu não consigo entender, e aí quando eu fui analisar, que eu fiz o diagnóstico, o problema dele estava nas compras, ele não tinha planejamento de compras, ele convertia muito resultado em compra, e aí o que acontecia, essa mercadoria envelhecia dentro da loja, caía as vendas, tinha conflito com a equipe, perdendo o cliente, tendo que fazer promoção, para poder desovar, e aí entrava em guerra interna, porque achava que era incompetência, da equipe, porque não estava conseguindo vender, e na verdade os modelos estavam muito antigos, só vendia na base da promoção, percebe o que eu estou dizendo, como é que se ajustou isso? Claro que capacitação, dimensionamento, implantação de sistema, uma série de outros controles, mas basicamente, dessa maneira, no controlezinho, no orçamento, fazendo de cabeça esse orçamento, ele conseguiu, então ele marcava assim, para os próximos três meses, eu já comprei para receber, daqui a três meses, ele já ia lá, e riscava, então com isso, ele ia vendo o disponível para compra, e aí, ele já, não, se eu comprar muito aqui, vai faltar para tal marca que eu preciso ter, ou para tal tipo de produto que eu preciso ter na loja, percebe? E aí ele foi se educando, só com essa ferramenta, ele conseguiu multiplicar os seus resultados, e foi uma alegria, assim, um dos grandes desafios que eu enfrentei, a vitória foi fantástica, assim, muito gratificante, esse é um exemplo, dentre tantos outros que a gente tem aqui, que eu poderia estar listando, mas o caminho é esse, aí você pode estar se perguntando, Emelino, gostei disso tudo, é impressionante como realmente faz diferença, eu garanto para você, faz, como é que você faz para se capacitar? Olha, é simples, acessa esse endereço aqui, assina o Exclusive Premium, e você vai ter todas essas informações, como é que você capacita o gerente, como é que você capacita a sua equipe de vendas, como é que você estrutura o seu DRE, para fazer as análises econômicas, plano de contas, para você lançar suas despesas, e ter esse controle de fixo, despesa fixa, variável, etc, e tal, como é que você monta, a sua análise financeira, o fluxo de caixa projetado, Emelino vira uma maçaroca aqui, porque eu vendo em duas, em três, e tal, eu tenho isso, eu tenho crediário, como é que eu faço isso para saber, tem uma ferramenta específica para você lançar, você parametriza, meia hora você vai ter a informação projetada certinho, quanto que você vai ter dentro da sua loja, de capital disponível, de caixa disponível, assim, muito facilmente, então por quê? Porque você tem um curso, e você tem as ferramentas ali, para você se organizar e se estruturar, e planejamento de verbas de compra, que é o ATB, que a gente chama Opened Buy, como é que você faz isso com planilha, com metodologia para você entender, como é que você classifica e cadastra os seus produtos, esse é outro segredo, porque se você não cadastrar corretamente, você não consegue dimensionar adequadamente o seu estoque, a participação, e aí fica batendo cabeça, ou seja, tudo o que você precisa para você ser um especialista em gestão de varejo, você vai encontrar na minha plataforma, exclusivo e premium, com assinatura vitalícia, não vence nunca, você assina uma única vez, e eu lembro você, treinamento é exercitar o que você já sabe, então você precisa aprender, e depois precisa exercitar, é igual jogador de futebol, jogou domingo, segunda-feira tem campo treinando, porque senão vai perder as habilidades, esquece, não pratica, e o cérebro da gente sacaneia, você vai pegando os atalhos, os atalhos, quando vê, você está fazendo o mínimo, e quem faz o mínimo, ganha o mínimo, é uma questão lógica, concorda comigo? Então é isso, você precisa aprender, aquilo que você não sabe, exercitar aquilo que você já sabe, e colocar em prática, no mais alto nível, para gerar os resultados, que antes de mais nada, você merece, e quando você alavanca faturamento, quando você começa a ter sucesso, você também atrai, e retém talentos na sua empresa, beleza? Além de clientes, evidentemente, então é isso, assine agora, é um pequeno investimento, proporcional ao seu negócio, é desprezível o valor, você parcela isso em 12 vezes, e vai ter o material disponível, eternamente, na sua disposição, mais os cursos, que a gente vai criando, e colocando na plataforma, que já estão inclusos, quando você fez a sua assinatura vitalícia, beleza? Então é isso, eu espero você, na minha plataforma, para você se tornar um especialista, em gerar os resultados, que você merece, você e toda a sua equipe, até mais, sucesso, um grande abraço.